Bora de camarão no espeto? A gente começa deixando ele retinho, forçando ele contra a tábua. Faz isso com todos e deixa alinhado e é só espetar. Espeta tudo bem bonitinho e agora vamos começar com pimenta caiena. Alho bem picadinho faz toda a diferença no camarão. Raspas do limão que você mais gosta vai dar um toque cítrico. Finaliza com sal e um fiozão de azeite. Nesse momento a tábua te ajuda e é só esfregar. Multidec fumegante e bora de chapa quente. Cabarãozinho é bem rápido e passa de 5 minutos cada lado. Quando tiver assim tá pronta e é só usar o caldo do aquele limão que a gente usou. Cabarão é sensacional também no churrasco e agora é só mandar pra dentro.